LoLy Spendulo, Memento Tlan e Zen-Turne Yon Decks esses que foram lançados em Valente Smashers A coleção lançada no último ano aqui no TCG E agora eles recebem novos suportes em Infinity Forbidden Então esses três arquitipos que está recebendo basicamente a terceira leva de cartas E será que agora eles verão algum tipo de jogo? Porque o Centurion né, às vezes cutuca ali o Metagame, cutuca ali os Forfun Mas Valmonicas e Memento, bom, esses dois decks aí parece que não fazem muita coisa Mas vamos ver esses três, esses novos suportes aqui para esses decks Começando então pelas LoLy Spendulo, sim, vamos aqui primeiro falar das LoLy Spendulo E depois aí falar um pouco aí sobre as suas mecânicas Primeiramente temos aqui o Valar Valmonican Hello Him Esse link aqui boladão, link 2, 3k de ataque, sim, um link 2 com 3k de ataque, hein Bom, bom, um link 2 água mago, é, é, cadê, é, dois monstros incluindo Valmonica Link Ok, semi-genérico, mas precisa de um link Valmonica mais os dois links que existem até o momento Então até o certo ponto você consegue fazer ele com grande facilidade É inafetado por cartas não Valmonicas, enquanto houver seis ou mais counters que você controla E colocar counters nas suas cartas é relativamente fácil O outro efeito que se o nível 4 monstros Valmonica que você controla Essa carta ganha um ataque adicional, então ela ataca duas vezes Para cada, ah tá, para cada nível 4 Valmonica, beleza Então ela pode atacar até duas vezes, né, o ataque dela e o, e pra mais um, é, ataque adicional Segundo que uma vez por turno, quando o monstros do oponente se peste invocado e é feito rápido Você vai negar a invocação, destruir essa carta e remover três counters na sua carta Beleza, então, além dela ser inafetada, ela bate duas vezes e é uma só len Então, bela carta, esse link aqui é muito bom, você vai sempre querer passar por ele E assim, até o certo ponto não é difícil fazer ele Porque essa trepa aqui ajuda bastante A Valmonica Creator Uma trepa contínua, o segundo e terceiro efeito mais por turno É monstros Valmonica Link que você controla e ganha 1200 pontos de ataque Se você tem seis ou mais contadores, então essa rapariga aqui fica com quatro e seiscentos do nada Ok, se seu oponente peste ou somente invocar um monstro, você vai, é, fazer invocação Link De um Valmonica, isso aqui é muito bom, porque se você não consegue fazer esse Link 2, você faz ele E se você não tiver o Link, você faz o Link 1 também E outro efeito, que se você ficar em virada na mão, o campo para o cemitério Você coloca um counter na sua zona pêndulo Até ter três Hum, interessante Então, essa carta aqui também, ela comba com os próprios cartas do artigo E falando um pouco aqui das cartas Valmonica Temos três monstros de main deck aqui Esses dois aqui principais Que essa rapariguinha aqui, que toda vez que você ganha pontos de vida Ela ganha um contador E essa outra rapariguinha aqui, toda vez que você perde pontos de vida Ela ganha um contador Então, aqui você fica nessa de colocar contadores nessas duas meninas pêndulo E todas as suas cartas mágicas, exceto aqui o campo Elas fazem uma ação Ou você ganha pontos de vida e faz uma ação Ou você perde pontos de vida e faz uma ação E basicamente são eventos de vantagem Como adicionar uma trap Valmonica do deck para mão Como adicionar um monstro Fazer special do deck Então, o deck tem essa mecânica para você interagir E aqui, como eu falei, tem dois monstros Link 1 Que até certo ponto é interessante também Que ele trabalha com essas mecânicas aqui de counters Então, você consegue fazer aqui o seu Link boss boladão Então, o deck parece que tem onde chegar Mas ao mesmo tempo não tem onde chegar Essas cartas melhoram muito o deck Mas não deixa o deck do tipo Ah, esse deck vai bater de frente com todo mundo Não, ele de fato é um deck Apenas isso E o próximo que vamos ver aqui É o Centurion Centurion que até certo ponto Vê algum tipo de jogo Principalmente agora Pós Legacy of Destruction Que está ganhando novas cartas Mas vamos ver então Se essa carta aqui vai mudar mais Alguma coisa no deck Temos aqui então O Centurion Atri Um nível 4 Trevas Dragão Turner Beleza Dragão Turner Interessante Primeiro e terceiro efeito Uma vez por todo E por que esse negócio está em português Eu não sei Se essa carta é na alma special E você tiver um emblema E um Centurion Card no seu cemitério Você compra uma carta Aí você não pode fazer special dele Pelo resto do turno Se você Se essa carta você controla É usada com matéria síncron Ela pode ser não tratada Como um Thunder E durante a main phase Se essa carta Está na sua zona De Spell Trap Ela se invoca Então tá Essa carta aqui estranha Para você comprar uma carta Então você precisa ter O O Não pera É você precisa ter um emblema E um Centurion no cemitério Tipo Sendo que o Sendo que o O 5 já compra uma carteira Então tá bom O emblema no caso É as Treps Se não me engano Spell e Treps Deixa eu só Dar uma conferida aqui No meu No meu Sim É as Spell e Treps Tá Tá beleza E é Agora temos aqui A Spell O emblema Atualmente Uma click play Você bane um Centurion Monstro virado para cima Na sua zona De Spell Trap Dá uma carta De contrair e destrói Beleza Tá bom Carta de interação Se essa carta virado para baixo É destruída Ou banida É por uma carta do oponente Você coloca dois Centurion Monstros De sua mão Dei que o cemitério É o banimento Na sua zona De Spell Trap Tá Essa Spell aqui Essa Spell aqui é interessante É usável Muito usável Porque além de interagir componente Com os monstros Que estão na sua zona De Spell Trap Ela coloca dois bichos lá Então beleza Essa carta aqui É bem melhor É interessante Porque para quem não sabe Os Centurions Eles trabalham Com essa mecânica De colocar cartas lá atrás Coisas que eles faziam Antes do Snake Eye Então é interessante E fora que no turno do oponente Eles fazem Spell da zona E triga o efeito Como a gente pode ver aqui Esse safado aqui Compra uma carta E tem outras que faz Invocação E faz Syncron Então é interessante Mas esse monstro aqui Não muda muita coisa não Eu prefiro Syncron Não que compra uma carta Mas ok E por último Não menos importante Memento Tlan Ai eu adoro o nome desse deck Eu adoro Memento Tlan Olha o nome desse deck Tá Memento Tlan Mystical Shipper Ok Um deck que eu particularmente Gosto do nome Mas a mecânica é meio estranha Né Mas vamos lá Temos aqui então Um nível 3 Terra Beast Número 2 E 3 Efeito Porque tá em português Ok Tá Se essa carta em sua posse É destruída com um efeito Nesse turno Efeito rato Você pode Spell da zona Essa carta Ah não Se um monstro Ah tá Então ela triga com o seu próprio efeito Porque pra quem não sabe Os Mementos Eles trabalham com destruição de cartas E trabalham com cartas no cemitério Então no caso Se você destruir uma própria carta sua Ela entra por uma espécie Porque sim E se ela é normal Ou uma espécie invocada Você vai fazer invocação Fusão de um Memento Do seu extra deck Usando a mão da sua mão do campo Tá O ruim disso né Que ela entra já declarando fusão Mas isso aqui é interessante É bom Bom Gostei Esse monstro aqui é bem interessante Inclusive ele pode Entrar no turno do oponente Fazer fusão no turno do oponente Hum Gostei Gostei Se essa carta é destruída por uma batalha Por efeito Você envia o Memento Card Do seu deck pro cemitério Tá Outra coisa Que eu falei né Os Mementos Trabalham com cartas No cemitério Então Essa carta aqui ajuda A alimentar mais o seu cemitério Bom Gostei Gostei E o outro monstro Uma fusão Mais uma fusão Porque os Mementos Já tem uma fusão né Aqui é outra fusão Temos aqui o Memento Tlan Deixo que clica Caramba Não complicado Em combination Com Keron Nível 9 terra Illusion Beleza 3 Memento Monstro Erol Apenas 3 Memento Monstro E essa carta pode ser Tanto como Start Ou algo do tipo Porque 3 Monstro Memento Apenas E ele Se ele é fim de invocado Você vê 3 Memento Cards Do deck Ou extra deck Pro cemitério Memento Card Erol Qualquer Memento Card Mais coisas Para alimentar O seu cemitério E o outro efeito É feito rápido Você vai dar O número de Cartas Memento Que você controla E o mesmo número Do oponente Destrói Ok Então isso aqui Triga muita coisa Inclusive esse raparigo Aqui Então você pode Dar o efeito Dele Explodir cartas suas Esse raparigo Efeito Entra No turno do oponente Faz fusão E já faz mais jogadas E o outro efeito Que você vai Bane as casas Do seu cemitério É adicionar O Memento Meclican Do seu deck Para sua mão Esses Memento Toclican São basicamente Os Big Boss Do deck Como a gente pode ver Aqui O Big Boss De nível 12 Nível 12 Ou nível 11 Nível 11 É o Memento Esse nome estranho Aí né Mas basicamente Todos os Memento Triga com Coisa no cemitério Temos outra fusão Aqui Essa aqui Não é tão Conhecida assim Mas Cadê Ele tem outro efeito Aqui do cemitério Também Mementos diferentes Deque para sua mão Se você quer Tem uma aplicação especial Destruído Invoca um De nível 6 Do cemitério É ele invoca Do cemitério Então O deck Ele interage muito bem Com o cemitério E com essa carta aqui Temos uma interação Interessante Porque você vai Encher muito O seu campo E o efeito dele Para destruir Cartas do oponente Também E os sub-mementos Triga também Então o deck Tem uma jogada Interessante Um ruim do ruim Que ele precisa De muitas cartas Para jogar Muitas cartas Esse monstro Aqui é feito Com 3 mementos Erol Ele não é alvos De Nem brande de fio Não consegue fazer Ele né Porque não tem Matéria genérico Mas Esse deck aqui Essas duas cartas Aqui Deu um Um gás Muito bom Para o deck Então Como a gente pode Concluir aqui Memento Ótimas cartas O centurião Meio me Só a espela Mais ousada E aqui Os vamônica Ganhou Um ar Muito interessante Então E é um deck Pendula Então Cartas pendula Combinou muito bem Então é isso galera Esse foi o plantão De hoje Segundo Espero ter gostado E curtido Tenha uma ótima semana Eu sou o Mike Chato Nos vemos na próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho